Porque semana passada veio aquela questão do Bolsonaro ter ficado na embaixada da Hungria, e aí um repórter pegou, eu não estava aqui, eu estava com meu pai internado, infelizmente meu pai faleceu, e eu não tive a oportunidade de poder responder aqui em plenário, mas respondi para ele. Falei assim, o que é que tem de crime nisso? E por que ele está fazendo essa pergunta para mim? Pergunta para a nossa eterna primeira-dama, é ela que pode responder, porque ela que é casada com ele, eu não sou casado com ele. Aí eu peguei com toda humildade, fui lá na primeira-dama e fui fazer a pergunta para a primeira-dama aqui, eu fiz essa pergunta para a primeira-dama aqui, presidente, olha aqui, o senador Cleitinho, a imprensa está me perguntando aqui o que eu acho sobre o Bolsonaro ter ficado na embaixada da Hungria, e eu falei que eu não sou casado com ele, casado com ele é a nossa eterna primeira-dama, o que você acha? Meu querido, não vejo nenhum problema ele ter passado uma noite na embaixada, meu marido é fiel, confio nele plenamente, aliás, a confiança, o respeito é a base da nossa relação, meu marido é um homem digno, justo, honesto, um homem de valores, que ama a sua nação, que sempre trabalhou por ela, que se doou por um povo trabalhador, um povo abençoado e que merece o melhor dessa terra. Então não tem nenhum problema com isso, viu? Aliás, eu sou a esposa, eu que deveria estar preocupada, né? Está aí a resposta da nossa eterna, querida primeira-dama, Michele Bolsonaro.